E nesse feriadão, os bares e restaurantes registraram movimentação acima do esperado. Os empresários comemoram o grande fluxo de turistas na cidade. E muita gente aproveitou as belezas e os atrativos das praias. O feriado foi de muito trabalho para a guia de turismo Luísa Costa, que comemora o bom momento do setor. Todos os feriados, graças a Deus, estão sendo bons para nós aqui do ramo de turismo. Para os guias, para todo o treino turístico, está sendo bem válido, né? A gente tem observado muitos ônibus nesse feriado. Sim, tem muitos ônibus aqui. Todo mundo trabalhando e é isso aí. Isso é bastante positivo. Positivo, aguardando agora os festejos juninos da cidade, né? Para ver se vai vir mais turista para cá e aproveitar a nossa festa. O caranguejo gigante na orla da Atalaia é uma das atrações que não podem ficar de fora do roteiro para quem visita Aracaju. O local é parada certa para fotos. Vim aproveitar um pouquinho, saí de Salvador, vim conhecer aqui, vim conhecer Xinguó, aí conheci Praia do Saco e agora a gente está finalizando, descendo para Salvador, vim tirar foto aqui com o caranguejo. Amo Aracaju, é minha segunda cidade. Está sempre por aqui? Sempre por aqui. Fugir do engarrafamento de Salvador e ficar na paz de Aracaju. Chegou o dia de ir embora, né, Jovem? Hoje chegou o dia de ir embora, infelizmente. Nos arcos da orla, muita gente também esperava em uma fila para registrar a passagem pela capital sergipana. Sim, primeira vez, estamos gostando muito. Tem vários atrativos turísticos que a gente pode visitar, né? Pena que, assim, vamos passar. Passamos poucos dias, só dois dias, pouco tempo para tantas coisas, né? Para conhecer. Visitamos a Lagoa dos Tambaques ontem, gostamos muito. Foi um dia bem agradável. E vamos visitar o Projeto Tamar também. Visitamos o Centro Histórico também. Só algumas coisas estavam fechadas, a gente não teve como, né, visitar, não teve como conhecer. Só precisa melhorar um pouquinho em relação aos horários, estender um pouco mais. Para o turista, quando chegar aqui sábado, domingo, feriado, ter a oportunidade de conhecer, né, todos os atrativos. Gostei muito, maravilhoso, mas precisa melhorar um pouquinho, mas isso aí com o tempo tudo será resolvido. É diferencial para mim, que lá em Pernambuco tudo é bem pertinho, entendeu? E já que o tempo ajudou, muita gente aproveitou o feriado na praia. O vice-presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, João Guilherme Almeida, diz que o feriado de 1º de maio surpreendeu. O terceiro feriado seguido, né, praticamente seguido, a gente esperava, não, o pessoal vai se acalmar um pouco, já saiu demais, mas não, foi o contrário, o pessoal acabou saindo um pouco mais nesse feriado. Isso é muito bom para o setor, né? Sim, esses feriados são fundamentais para o nosso setor, principalmente.